Fala aí rapaziada, mais um vídeo de GTRP começando aqui O negócio é o seguinte, antes do vídeo começar Eu tenho que avisar pra todos vocês que eu tô fazendo live Todo dia, e tô dando vários spoilers Lá na live E lembrando que a live é todo dia, a meio dia O link tá aqui na descrição, é o terceiro link, fechou Então segue lá daquele jeitão, só que aí que tá rapaziada Hoje, hoje como vocês tão vendo aí Eu tô com a tropa e tudo mais E já tem um cara mostrando dentro do meio, mas não, né, enfim Só que uma coisa que eles não sabem Na verdade, eles sabem, eu acho Mas muito pouco, é o que? Eu tô fazendo uma música Pra tropa do Noel Só que o negócio é o que rapaziada Eu só falei meio que por cima Que ia ter a música, só que eu não falei Eu não mostrei nada Não mostrei a letra, não mostrei O beat, não fiz nada Tá ligado? Então agora são exatamente Meia noite e meia aqui, tá ligado? E o que eu vou fazer hoje é nada mais nada menos Do que dar uma palhinha pra eles E obviamente, tô dando um spoiler Aqui pra vocês, né, que quem assistiu a live Sabe, já tá sabendo desse spoiler Só que aí que tá, eu vou tá mostrando Um pouquinho da música Enfim, eu vou, vamos lá de pouquinho em pouquinho, né Bom dia rapaziada, tudo bom? Tudo bom, tudo ótimo Então, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui Vocês são os novos infiltrados aqui Infiltrados não, mas Não fala mesmo, Rogelinho Ah, não, não, não Contratado O que? Corno Rena Rena? Isso Isso, senão são as novas renas Não, minha arena Bota o chifrinho, bota o chifrinho Aí, ó Aí, agora sim, ó lá Agora tá digna É, realmente Eu acho que eu vou pedir pra mudar, viu? Vai ter que usar só esse chifrinho agora Mas o negócio é o que, rapaziada? O negócio é o seguinte Queria falar um negócio pra vocês Inclusive pra você, viu, Rogelinho? Que é uma coisa que você não sabe também Na verdade você sabe Só que tá mais ou menos assim Eu só queria falar pra vocês Que vai ter um negócio muito importante Que eu já tô planejando faz um tempinho Que no caso é a música da tropa do Noel Ai, não, velho Já tá aqui, ó Como é que, ó Você viu? Aí, ó Os caras... O cara tá acompanhando a live aqui, né, rapaziada? Olha lá, outro acompanhando também A música tá foda Mas eu nem mostrei a música Não mostrei, não Eu não mostrei, não Pior que eu não mostrei Eu não mostrei Quem foi que falou que mostrei? Ah, não Foi, é o que eu tava batando Ó, a música que eu coloquei É aquela Não, não, não Pera aí, pera aí Deixa eu falar, deixa eu falar A música que eu coloquei É aquela lá que fala assim É Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Hype Papai Noel trajado de Nike Papai Noel não quer mais o treinó De Lamborghini é muito melhor Mas essa música aqui Essa música que eu acabei de cantar É uma música de um outro cara Que não... Enfim, se eu colocar a música aqui Nem dá ruim pra mim Tá entendendo? Mas o negócio é o seguinte Eu queria falar pra vocês Que já tem umas partes Já tá pronta Já da música e tudo mais E tem uma pessoa Uma pessoa assim Nem vou dizer quem é não Que ele tá, tipo assim Meio que ansiosa pra poder ver Só que eu não mostrei pra ninguém E o negócio é o que? Vocês vão ser os primeiros A ouvir um pedacinho da música E vocês vão ter que... Ó, vocês vão ter que ser sinceros Em dizer se, tipo assim Você tá bom... Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou mostrar só o beat pra vocês Tá? Vou mostrar só o beat Inclusive pra você também, Rogerinho Na verdade, o Rogerinho eu vou... Na verdade, tira o Rogerinho daqui, rapaziada O Rogerinho não precisa ficar aqui, não Você não vai ouvir, não Você não vai ouvir, não Tô brincando, tô brincando, tô brincando Não, não, não Tô brincando, tô brincando, tô brincando Relaxa, relaxa Vamos fazer o seguinte, rapaziada Vamos ficar mais isolado aqui Porque aqui mais alguém pode ouvir Entra no carro, então Bora, bora Por essa tu não esperava, né, Rogerinho? Por essa tu não esperava Eu acho que já tô tomando Ai, desculpa Foi isso, intusivo Na frente E no banco de trás É Aí esse cara Aí esse cara Como que a gente pode ir Em um lugar reservado, mano? Ah, vamos Eu ia falar no estacionamento Mas vamos ver nós lá Oi? A música já tá pronta? Então, tem umas partes Que já tá prontas Ela tá em desenvolvimento Eu diria Só que o beat Tem uma coisa Eu tô com É, enfim Tem uma coisinha só Que vai ser alterado Mas já dá pra bater uma noção Tá entendendo? Aham Então, bora lá Bora lá Vamos num lugar mais reservado Num lugar mais tranquilo Vamos lá no estacionamento do cassino Ah, tá, tá, tá Tá, tá, sei onde que é Rapaziada A galera aqui do Discord Tipo, o velho O Rogerinho O Riquelme, o Tais Tipo assim Eles não ouviram ainda Tá ligado? Acho que o único que vai ouvir agora Vai ser o Rogerinho Mas, tipo assim Eu não Eu não mostrei pra eles Eu não Tipo assim Vai tá cantando Temos um ponto aí Não Porque senão vai estragar O ouvido de vocês Vai pegar fogo não Vai sair sangue, né mano Ué, pra trás Pra trás Pra trás ali, ó Ó Caraca, Drift Chiquinho Você viu? Vai, vai, vai Chama Vai, vai, vai Deixa do carro logo Porque eu tô ansioso Pra escutar isso daí Fica enredendo Tô seguindo falando aqui Enfim, rapaziada Tá todo mundo pronto aí? Tá todo mundo Tá Não tinha mais gente? Ah, não, não tinha não Tem não Beleza, vamos lá então Vamos fazer um negocinho aqui Bonitinho, né Aí, ó Tá todo mundo pronto? Vou colocar aqui um pedacinho, hein Vamos lá Pode colocar? Pode falar Pode falar Tem certeza? Absoluta Não, mas você tem certeza mesmo? Porque eu não quero, tipo assim Acabar atrapalhando você Não, por que? Tá, brincadeira, brincadeira Vou colocar Fica em silêncio, fica em silêncio Vai Três Dois Isso Tô brincando Nessa aqui não Tô brincando Nessa aqui não Nessa não, Angelina Nessa Tô brincando A música é essa daqui, ó Falei com o DJ Tô brincando Tô brincando Ai, meu Deus Relaxa, eu tô pegando aqui no zap Tô aqui pegando no zap aqui o coisinho Agora sim Agora Não, agora sim Agora sim Ó É só o beat, rapaziada É só o beat Então vamos lá Vamos lá Me diz aí o que vocês acham E depois eu vou Nossa, já até sei o que eu vou fazer Mas enfim, vamos lá Vou colocar, hein Três Dois Um Opa O que é isso? Ah, tá, tá ficando passando Vai Três Dois Um Relaxa, relaxa Vou botar pra ouvir O resto eu não vou mostrar não Não, 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 não Já chega Não, não Não, não Não, não Ó, lembrando Esse aqui é só o beat E quem que falou aí que já tem coisa aí? Qual que é teu nome? Eu, Zézinho, Gaguinho. Gaguinho, isso. Gaguinho. Eu pensava que era fanho, né? Mas tudo bem. Então, liguei a presa do Gaguinho. Fala do meu stream, sabe? Fala 300, fala 300. Fala 300. Fala 300, faz 300. Fala 300, faz 300, faz 300. Fala 300, faz 300. Fala 300. Fala 300. Mas, enfim, vamos fazer o seguinte, então. Me dá uma palinha, então, e como você acha que seria? Pode ser? Ah, mano, agora não sei como, mano. Não, você que falou aqui já consegue imaginar? Ah. Vai lá. Eu vou colocar de novo o comecinho aqui. Vou colocar de novo. Não, não, não. Tipo assim, eu vou falar a letra que eu tenho. Tipo, a música, ela... Calma, hein? Eu não vou conseguir falar. Não vou conseguir falar. Ué, caramba. Solta essa língua, caramba. Solta a língua. Solta! Não, eu não. Desculpa, desculpa. Foi o combo, foi o combo. Música rápida, boa. É, uma letra da tropa, né? Principalmente, não é. Isso, eu vou me retirar. Não, não, não. Agora, rapaziada, agora para pra pensar aqui como que seria de acordo com a letra dele. Ó, se liga. Vamos lá. Ei. Ah. Luz de carro rápida. Tá ligado, é a tropa. Vamos lá daquele jeito que ninguém encosta. É, ficou boa. Não, não, não. Não é possível. Não é possível. Era a letra da música, essa. Não, não é. Tá maluco. Não, ficou boa, né? Não. Acho que, na verdade, eu vou pedir para os caras cancelarem. Eu mesmo vou cantar. Mas alguém tem alguma opinião de como pode ser? Alguém mande ele fazer uma cima na hora aí, alguma coisa assim? Alguém quer tentar? Freestylezinho. Vai, Rogênia, você manda. Você manda. Não, não, não. Não, 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 não. Vai, vai, Liu. Pô. Liu, Rogênia, Rogênia, Rogênia. Um pouquinho só, um pouquinho só. Hoje não, hoje não, hoje não. Um pouquinho só, Rogênia. Eu não manjo de rima. Um pouquinho só, emjeita qualquer coisa, vai. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui. Não, não, não. Vai. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Vai. Vai, vai, Rogênia, Alex. Vai, Rogênia, Alex. Que legal, meu parceiro, aqui, eu vou te contar que a troca do meu, eu acho que eu tô pra arrasar. Pronto, eu tô com... E aí, não tá nem no fim da margem, eu não sou brabo, eu não sou brabo. Não sei, barão. Que bosta! Mas alguém, alguém, alguém manja de fazer freestyle aí, rapaziada? Ele, 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 ele é negativo. Vai lá, você quer, você quer baixar aqui. Vai. Vai, meu querido. Ó, mas, mas, ó, agora falando sério aqui. Não tá, rapaz. Falando sério aqui, ó. A música, a batida, ela começa com o funkzinho, tá ligado? Só que eu pedi pros caras trocar pra já começar no trap. Pra já começar, tipo, nervoso, saca? Daquele jeito. O que cês acham? Obrigado, eu achei da hora a opinião de vocês. Eu, sinceramente... Não, por que que eu não pedi a opinião de vocês antes, né? Não, Fipe, que eu não consigo levantar hoje. Opa, com prazer. Com o maior prazer. Você também? Opa, não é você não. Toma. Mas eu acho muito... Eu acho melhor mesmo começar já com um trapzinho. Um trapzinho, né? Eu também acho, eu também acho. Não, mas o trap... Eu acho que a batida do funk que eles colocaram, eles podiam... É meio que aquelas mais antiguinhas. Eles podiam colocar mais novas. Mas, tá... Eu acho que se colocar no meio, fica mais pilca. Não sei. É da hora. Mesclar. Enfim. Ó, só pra avisar vocês aqui, rapaziada. A música em si, ela tá prevista pra sair lá pro dia 18. Então, daqui uns dias, já vai sair a música daquele jeitão. Vai sair em live. E lembrando, né, rapaziada? Live lá na NimoTV. Nimo.tv barra Tiff, pra não perder. E, mano, eu acho que vai ser um negócio legal. Vai ser um negócio divertido. Porque é um negócio que eu sempre quis, tá ligado? Ter uma música. Vai ser um negócio em homenagem à dropa e tudo mais. Que tá sendo um negócio muito foda, assim, de fazer, né, mano? E, Rogerinho, uma coisa que eu tenho pra falar pra você, mano. Vai, toma... Que isso? Que isso? De graça, mano. De graça. Tô brincando, tô brincando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaziada. Mas, e aí, ô, Rogerinho? O que você acha, mano? Agora, só as suas palavras, vou até mutar aqui o TS aqui, ó. Até eu mutei o TS. Tipo assim. Hum, fala pra nós. Pode falar, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Então, deixa eu mutar o TS aqui também, rapaziada. Então, eu curti pra caramba, hein? Vai, toma... Vou... Errei o botão. Que o bicho do funk... Já sei, eu vou colocar... Eu vou colocar esse bicho aqui, ó. Maravilha, eu vou ficar longe, já que eu tô derretendo de rio. Não, vai dar sério, agora é sério. Vamos lá. O bicho do funk... Vamos lá. O bicho do funk realmente que colocou é o dos antigos, entendeu? Se fosse o funk mais novo, ia ser mais da hora, porque ele é mais pancado, mais agressivo, né? Sim, sim. E o trap tá da hora, eu curti pra caramba também o trap. Então, eu vou pedir pra eles mudar esse negócio, mas eu só queria dar um spoiler aqui. E ela também alerta a rapaziada, né? Que vai sim ter a música da tropa, que é um dos planos que eu já tô pra fazer. Já tá fazendo, na verdade. Já tá dando certo, graças a Deus. Então, rapaziada, eu espero muito que vocês... Mano, curtam a música, porque, sinceramente, é um negócio que faz tempo que eu já tenho em mente. O Ranjanin tá de prova, faz muito tempo que eu já tenho em mente. Só que eu não tinha nenhuma certeza, tá ligado? E aqui a gente tá conseguindo fazer a tropa, tá dando tudo certo. E, mano, eu tô muito ansioso pra poder soltar ela logo, tá ligado? Enfim, rapaziada, você aí que escutou a música, eu preciso saber de você. Como que você acha que vai ser a letra e tudo mais? Comenta aí, você que manja de criar letra e tudo mais, essas coisas assim. Comenta aí daquele jeito que eu vou estar dando aqueles coraçõezinhos, fechou? Enfim, rapaziada, eu tô indo nessa. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, não esquece de deixar o like pra nós. Se inscreve no canal e tamo junto. Lembrando, live na Nimbo todo dia, ao meio dia. Fechou? Ó, tem. Caraca, vou... Vou já de bordão, fio. Eu não queria escrever a música. Ih, olha lá. Enfim, rapaziada, não é nessa. Então, aquele beijo, aquele queijo e aquele tchau, tchau. Valeu, valeu, falou. Fui.